Nesta semana, o Em Tese vai contar as histórias de mulheres portadoras do HIV que transmitiram a doença aos filhos durante a gravidez, o parto ou a amamentação. A relação destas famílias, a superação do preconceito e o tratamento da AIDS são os assuntos do Em Tese, que vai ao ar nesta quarta-feira, às 9 da noite, e eu espero você!